Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje estou trazendo mais uma entrevista com o dublador brasileiro de Resident Evil Village. E o dublador de hoje é o Henrique Canales, que emprestou a sua voz para Cole Heisenberg, grande vilão aí dos quatro Lordes de Resident Evil Village. Infelizmente, por uma questão de logística, o Henrique não pôde participar ao vivo aqui com a gente, porque, gente, os dubladores têm uma vida super corrida, é gravando de manhã até muito tarde, então ele não pôde comparecer ao vivo aqui no canal. Mas ele foi muito solícito em responder algumas perguntas que eu fiz numa entrevista com ele para que a gente possa conhecer um pouquinho mais do trabalho dele. Então eu agradeço desde já a disposição do Henrique por participar aqui do Resident Evil Database, mesmo que sendo em áudio. Valeu mesmo! E antes da gente começar, já sabe, se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like e compartilhe esse vídeo e outros que você gosta com os seus amigos, que é para a gente continuar crescendo aqui no YouTube. Nada mal, nada mal, Winders! Você é persistente, mas tenho que liderar uma rebelião. Então saia do meu caminho! Henrique, obrigada por aceitar participar dessa entrevista. Por favor, se apresente para a galera. Fala um pouquinho mais sobre você e o seu trabalho. Olá, gente, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Henrique Canalis. Eu sou dublador, sou diretor de dublagem. Eu estou dublando faz 12 anos. Eu sou ator, trabalho em outras coisas, como novela, publicidade, teatro. E estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre a minha experiência de ter dublado Heisenberg em Resident Evil. Conta para a gente que outros games você já dublou, além de Resident Evil Village. Ah, eu já dublei bastante games em seu Resident Evil. Eu fiz The Last of Us Parte 2. Eu gravei Homem-Aranha, né? Tanto o primeiro como esse Miles Morales. Assassin's Creed, eu já fiz alguns. Eu fiz o Hal Hala, fiz um que eu não lembro o nome, que eu fui o narrador. A gente não lembra tanta coisa. Gravei o LoL também, que eu faço outro vilão, né? Eu faço o Viego. Mas a gente não consegue lembrar todos, né? Porque a gente não faz só personagem grande também. A gente faz pequenos, né? A gente participa de muita coisa. Mas eu não consigo lembrar. Esses são assim os que eu estou na cabeça, que eu lembro. Ah, tem o Horizon também. Acho que são esses, assim, que eu lembro. Mas tem mais coisas, só que eu não vou conseguir falar agora. Você já teve a oportunidade de jogar algum game da franquia Resident Evil? Sim, eu já joguei. Eu joguei a franquia, sim. Eu joguei o 5, eu joguei o 6, eu joguei o 7, né? Que foi o antes desse. Eu joguei ainda com VR, foi bem legal. Eu gosto de jogar, né? Eu não jogo só ele, eu jogo algumas coisas, assim. Eu acho legal. Eu jogo com meu filho, essas coisas, assim. Eu gosto, mas eu já tive experiência, assim. Teve um outro do Resident Evil também, da franquia, que eu não lembro qual que é o nome. Mas eu joguei um outro também. Eu não vou lembrar. Enfim, eu sou meio ruim de lembrar as coisas, mas eu já joguei. Henrique, como foi que você acabou se tornando o dublador de Cole Heisenberg em Resident Evil Village? Ah, então, foi assim, né? Eu recebi primeiro um contato do Cris, da Maximal, que é o cara lá da... O dono lá da Maximal, né? Que escala o pessoal. Eu recebi um contato dele pra fazer o teste. Aí eu fiz o teste aqui em casa mesmo. Inclusive, onde eu tô gravando aqui, que eu tô falando com vocês. Aí eu peguei, fiz o teste, mandei pra ele. E acho que depois de uns dois meses, três... Demorou um tempo, eu não vou conseguir lembrar. Vocês já viram que eu não sou muito bom de lembrar coisas, né? Mas, enfim, eu não sei quanto tempo foi depois disso que ele me mandou um e-mail falando. Eu falei, ó, cara, você passou no teste, não sei o quê, legal, blá, blá, blá. Aí eu falei, ah, que bom, Cris, bacana. Ainda bem que eu passei, legal. Aí ele falou, ó, deixa eu te falar. Você vai fazer um vilãozão no próximo Resident Evil, o primeiro jogo da franquia que vai ser dublado em português. Eu falei, caraca, é sério? Ele falou, sério? E foi assim que eu consegui o personagem, foi fazendo um teste, né? E foi desse jeito. E como é que foi a experiência de dublar esse vilão? Ah, dublar vilão é a melhor coisa do mundo. Eu adoro fazer vilão. Tanto dublando como contracenando mesmo, fazer vilão é muito mais legal. Eu não tenho essa explicação, assim, do porquê, né? Mas é muito bacana. Eles têm umas loucuras, né? Eles têm umas insanidades, assim. Você consegue viajar bastante fazendo vilão, né? Lógico que depende também da direção, né? A direção dos vilões que eu fiz até hoje, todas foram muito pontuais, assim, muito bem feitas, né? O que ajuda muito no nosso trabalho final. Mas dublar vilão é maravilhoso. Eu nem... Nem tenho como falar, assim, como explicar. Tanto ele, como o Viego, que é um outro vilãozão que eu fiz, né? No LoL, foi muito bacana de fazer. Porque eles têm essa maluquice e você embarca nisso, né? E você vai fazendo e vai curtindo. Eu não sei explicar. Acho que talvez... Acho que todos nós, né? Temos dentro de nós, assim, um pouco de vilão, um pouco dessa insanidade. E a gente consegue botar pra fora nessas horas. Então, putz, eu amo fazer vilão. Amo. Amo. E eu não faço só vilão em game, né? Eu faço bastante vilão também em séries, em novelas, essas coisas assim. Eu faço bastante, cara. Bastante mesmo. Então, é maravilhoso fazer vilão. E esse não foi diferente, né? Esse foi incrível. Ainda mais sendo o primeiro vilão, assim, né? Da franquia ser dublado, pô. Sensacional. E aí, conta pra gente como é que tem sido a abordagem dos fãs de Resident Evil com você. Você tem recebido muitas mensagens? Você sabe que, assim, eu não fui muito abordado ainda pelos fãs, né? Por causa do Heisenberg. Eu já fui bastante abordado por causa de outros games. Por causa do Raybon 6, SIG, que eu fiz. Que eu faço termite. Ó, lembrei mais um game, tá vendo? Ó, foi só ver a outra pergunta que eu lembrei. Esse aí me abordaram bastante. O Viego me abordam bastante. Me abordaram bastante, né? Geralmente os fãs pedem pra gente mandar alguma frase, falando com a voz, essas coisas assim, né? Agora, o Heisenberg ainda não, cara. Eu não sei se as pessoas acham que a gente é meio que... Que a gente não responde. Que a gente não se comunica. E muito pelo contrário, não só eu, como todos os outros colegas, né? De profissão que eu conheço, que eu conheço todos, né? Não só do Resident Evil, mas de outros games. A gente é super receptivo. A gente fala com todo mundo. A gente trata todo mundo bem. A gente conversa com todo mundo. Teve bastante procura disso, né? De entrevista, de blog, de site. Pra gente trocar uma ideia, assim, né? Então, fiquem à vontade pra falar comigo. Quem quiser aí, quem quiser trocar ideia, quem quiser falar a respeito, quiser falar do trabalho. É só me achar aí. Me procura aí nas redes sociais. É tranquilo de achar. É só Henrique Canales. E troca uma ideia. Pode perguntar, pode falar aqui. A gente conversa. Mas o Heisenberg não me abordaram muito, não. Só os outros games que eu já fiz. E pra encerrar, você gostaria de mandar uma mensagem pros fãs de Resident Evil que estão vendo essa entrevista agora? Ah, antes de mandar uma mensagem, falar que os fãs não têm me abordado, falado comigo. Falei isso na última pergunta aí. Mas o Instagram cresceu muito, assim. Veio muita gente me seguir por causa disso. Não falam comigo, mas veio muita gente me seguir. Então, a minha mensagem pros fãs é um muito obrigado, né? Pelo carinho que estão tendo aí com o meu trabalho. Porque estão me seguindo, eu tô percebendo. Eu vejo os comentários nas redes sociais, né? Que as pessoas gostam do trabalho, gostam do que eu fiz, gostam do Heisenberg. Então, eu só quero agradecer mesmo a eles. Agradecer a você, né? Pela oportunidade de estar falando um pouco do meu trabalho aqui com vocês. Das pessoas me conhecerem um pouco mais. Eu sou um cara muito tranquilo nas redes sociais. Eu não sou um cara de me expor muito. Então, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui falando com vocês. Expondo o meu trabalho. E valeu. Muito obrigado. Fiquem bem. Se cuidem, tá? Usem máscara, álcool em gel. Lavem as mãos. Lavem tudo, na verdade. Valeu, gente. Um beijão pra todo mundo. Fiquem bem. Bom, comentem aí embaixo o que vocês acharam dessa entrevista com o Henrique Canales, dublador do Cole Heisenberg. Me conta se você gosta do Heisenberg. Me conta o que você achou da fábrica do Heisenberg. Me conta tudo aqui nos comentários que eu quero saber. Galera, e não esqueçam de continuar nos apoiando aqui no Resident Evil Database, porque assim a gente pode trazer muito mais entrevistas e muito mais conteúdo pra vocês. Você pode ser um padrim em padrim.com.br barra Resident Evil Database. A partir de R$1,00 por mês no cartão de crédito. Você também pode se tornar membro aqui do canal, clicando no botãozinho Seja Membro. E a partir de R$2,99 por mês, você tem acesso ao nosso grupo exclusivo do Telegram. Eu mando uns áudios bem longos lá, inclusive. Você também vai ter acesso aos nossos emotes exclusivos, que você pode usar no chat e até nos comentários. Então, se você é membro, quero ver você usando e abusando dos emotes aqui embaixo. Sério. Vou cobrar, hein? Quero só ver. Ou você também pode se tornar sub em twitch.tv barra Resident Evil Database. Se você tem o Amazon Prime, sabia que você pode ser sub do nosso canal sem colocar R$1,00 a mais que seja? Sim, é só você associar a sua conta da Amazon Prime lá na sua conta da Twitch. E aí você se inscreve no canal usando o seu Twitch Prime. E aí, isso vai ajudar que a gente faça mais conteúdos como esse pra vocês. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau!